Olá, e seja bem-vindo ao Sinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas com um grabovoi para cura e regeneração do corpo, com um tom binaural teta na frequência 528 Hz, a frequência da cura. Lembre-se que tudo, inclusive as células que compõem o seu corpo, é feito de energia, e a ressonância é uma das formas de influenciar essa energia e, consequentemente, alterar as células do nosso corpo. Assista esse vídeo o máximo de vezes que puder, e enquanto o assiste, sinta-se feliz por saber que já está curado e que já tem um corpo saudável. Quando você sente um sentimento bom, o seu coração emana ondas eletromagnéticas que também influenciam, não só as células do seu corpo, mas todas as coisas à sua volta. Isso é algo já provado pela ciência. Crie o hábito de se sentir feliz por ser saudável e surpreenda-se com uma saúde de ferro. Sinta, porque mais importante do que pensar positivo, é sentir positivo. Então, sinta positivo. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. Nove, nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. Nove, um, oito, um. Oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. Nove, um, oito, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. Nove, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro mirar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso, eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de fé. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso, eu tenho essa saúde de fé. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso, eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de fervo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso, eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece em todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Oito, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de fervor. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as sambas do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece em todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou, eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece em todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece em todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre segura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de fervo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece em todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de fé. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece em todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo. E eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de fervo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro mirar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, um, oito, um, oito, um. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um. 9, um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, Um, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, sete, nove, quatro, oito, um, oito, um. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso eu estou sempre feliz. Por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro beber água porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável. Meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso meu corpo é tão saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso eu sou tão forte e saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Todos os meus órgãos são saudáveis porque eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Nada me derruba. Eu tenho uma saúde de ferro. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Sempre que eu faço exames está tudo bem com o meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro me olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons. Por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos. Por isso, eu estou sempre feliz. Por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável. O meu corpo sabe se cuidar de tudo. Por isso, eu tenho essa saúde de ferro. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu emano vibrações boas o tempo todo. Meu coração só emana energia positiva. Por isso, meu corpo é tão saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus. Por isso, eu sou tão forte e saudável. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque o meu sistema imunológico é muito forte. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente. É incrível como eu sou saudável. Eu nunca fico doente. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso eu estou sempre feliz, por isso eu sinto gratidão o tempo todo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável, o meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou saudável, meu corpo sabe se cuidar de tudo, por isso eu tenho essa saúde de ferro. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu emano vibrações boas o tempo todo, meu coração só emana energia positiva, por isso meu corpo é tão saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Meu corpo é uma obra perfeita de Deus, por isso eu sou tão forte e saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sempre combato facilmente todas as doenças e infecções, porque meu sistema imunológico é muito forte. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. O meu corpo sempre se cura de tudo muito facilmente, é incrível como eu sou saudável, eu nunca fico doente. Eu mando muito amor agora para todas as células do meu corpo e eu sei que elas ficam mais fortes com essa energia positiva. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu tenho um corpo perfeito, um corpo lindo e saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Todos os meus órgãos são saudáveis, porque eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Nada me derruba, eu tenho uma saúde de ferro. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Sempre que eu faço exames, está tudo bem com o meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu sou muito grato por ter esse corpo saudável e bonito. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro o meu olhar no espelho e ver esse corpo bonito e saudável que eu tenho. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu estou sempre vibrando sentimentos bons, por isso, os trilhões de células do meu corpo são saudáveis. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. A energia que eu emano regenera e fortalece todas as células do meu corpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu controlo a minha saúde com os meus sentimentos, por isso, eu estou sempre feliz, por isso, eu sinto gratidão o tempo todo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Eu adoro beber água, porque a água é saudável e eu sou uma pessoa saudável. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. 9, 1, 9, 9, 10, 1, 8, 1, 9, 10. Obrigado.